Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Com design que alonga a silhueta as anabelas são perfeitas para dar aquele toque sofisticado à produção. O modelo da Grifia em salto alto, produzida em material resistente, possui bico redondo, tira trançada aplicada, solado emborrachado, acabamento em ráfia e fechamento por fivela. MUST HAVE A BOLUTO É ESSENCIAL NA SUA FASHION LIST A altura do salto é de 11 centímetros, e o solado é de borracha. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição.